E aí galera beleza que tá falando? Festa que galera nesse vídeo eu tô falando do meu amigo tá ligado aqui ó é o Gamaze e mano já tô hack pra avisar pra ele aqui que eu já tô hack e eu tô lagado bom o serviço aqui de kit pvp e mano tem deixa eu ver aqui eu não vi tá aqui tem os kits aqui tu escolhe um kit e tu desce lá pra onde? ó mano esse barulho de trovão aí é o Gah lutando com o Niel só que ele tá de kit Thor eu acho aqui as Warps eu acho que ainda não estão prontas porque o servidor foi criado hoje bom tá deixa eu ver aqui se você não ensinar qualquer kit aqui você não ensinar esse kit Thor tipo os cara tá tudo jogando de Thor e só vamos, só vamos, só vamos cadê? cadê a treta? eu não sei jogar de Thor eu não eu não sei jogar de Thor tá vamos focar aqui o Gah porque ele é o bom é mano vem tio, vem tio, vem tio ah tô lagado, cês tão vendo? a mão a mão o Niel, não tá vindo né Niel pô Niel, pô Niel, pô Niel, pô Niel achei que nós era amigo tio o cara tá focando eu não, 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 foca não foca não, foca não, foca não eu sou amigo, eu sou da paz, eu sou da paz minha sopa não tá bebendo como assim? que merda tio não é o servidor que tá lagado galera sou eu, mano internet hoje é uma bosta tipo, uma bosta mesmo eles não tão lagados, sou eu não, não, não não, não não, não não, não não, não tá, mas é isso o vídeo vai tá na descrição é eu não sei se eu vou trazer vídeo aqui nesse servidor pra vocês mas provavelmente eu vou mas agora não porque eu estou com 400 ping 400 ping bom, é isso até o próximo vídeo, valeu, falou e foi